Félia, quebra mais sua mão esquerda. Isso! Não se mexe mais, hein? Pronto, Zozó, acabou? Não me chama de Zozó. E não me apressa, Félia. Acabou? Félia, ainda não. Calma! Ô, Zozó, eu não aguento mais ficar nessa porra. Eu não posso me mexer? Não se mexe! Ó, tá errada. Direito, ereta, olhando pro outro lado. Isso! Respira fundo e aguenta. Ô, Félia, não se... Ô, Félia, é o seguinte. Você quer realmente que eu pinte você? O meu nariz tá coçando, Zozó. Quer ou não quer? Eu quero. Então fica quietinho. Ô, Félia! Ô, Félia, vocês não vão acreditar. Uau, que jogaço! Que coisa maravilhosa! Que lindo campeonato! Gente, gente, o jogo foi lindo. Olha, 45 minutos do segundo tempo. Jogo empatado. Jogo empatado. Quem ganha? Não sei. Foi aí que aparece o craque. No momento exato, lá tava eu. Eu, Félia, de frente pro goleiro, assim, o goleiro olhando, e eu lá, e o goleiro olhando, e eu falei, vou chutar, vou chutar, vou chutar, a bola aqui, assim, e eu lá, dando a minha patata, tome aqui, aí foi. O do Bico! 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 Foi um golaço, um golaço mesmo! Presta atenção, você não viu o que eu tô pintando, meu? Desculpa, desculpa, eu saio aqui, me empolguei. Eu tô feliz! Eu tô bem feliz! É isso aí, é isso aí! Eu sou do Pelota Com muito orgulho Com muito amor Pessoal! Olhei, 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 olá Pelota Pessoal! Olhei, 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 olá Pelota Estátua! Diz estatua! Ludovico, eu estou tentando pintar! Desculpa A gente se empolgou Pelota campeão Posso ficar aqui? Eu tenho que treinar A final do campeonato é daqui a uma semana E eu tenho que treinar para o Pelota campeão Vivo, então vai treinar pra lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pelota campeão Ofélia, pose Ofélia Pose Ofélia Zirigdum Odara Vifélia Vifélia, que você está coçando no nariz de novo Não está coçando não, Zozó Eu... Você não está sentindo um cheiro estranho? Cheiro estranho? Chu, 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 chu chu, chu Niça, agora que você falou eu estou sentindo... chu, 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 chu Nuça, é um cheiro de meia suja Lamar por aqui É... Amor... Nossa, Zozó Aqui, ali Ludovico Você está sentindo esse fedor? Não estou sentindo nada, nada, nada Tem certeza, Ludovico? Certeza absoluta, absoluta É, mas esse cheiro está bem mais forte aqui É, eu acho que ele está vindo dos seus pés Que chulé Ô Ludo, quanto tempo você não lava essas meias, hein? Gente, que pergunta exagerada Eu não lavo essas meias há duas semanas Duas semanas, Ludovico? É, Osuário, mas deixa eu explicar Porque desde que eu estou usando essas meias aqui Eu não perdi uma partida O pelota está invicto É demais, demais Elas me dão sorte, Osuário Nossa, Ludovico, você acha que isso realmente tem a ver Com as suas meias felizes até a sorte E não com o treino que vocês tanto fazem? Bom, eu acho que... Eu acho que eu prefiro não arriscar, não é? Mas, Ludo, você já não tinha uma meia da sorte? Pois é, mas agora eu tenho... Duas meias da sorte! Nossa, Ludovico, você está usando duas Duas meias da sorte chulevedas Vamos falar assim, Osuário É assim, é... Gente, é só até o fim do campeonato, tá bom? Uma semana inteira, Osuário Nossa, essas meias aí vão começar a sair jogando futebol sozinha Até que seria bom Mas olha, vamos torcer Vamos torcer, porque o nosso time vai ganhar Vamos lá Olê, olê, olê Não, 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 a gente vai torcer daqui Não, não, não Eu vou torcer do outro lado do quintal Beijo, tchau Peraí, eu também vou com você Não, não, não Peraí, vai dar uma torcida Gente, é uma semana Sona, hein? Gente, não está tão ruim assim, não é? Ô, pessoal! Gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Ah, lindo, Leôncio! Ludo... Osuário! Oi, Ludovico! Que bom que você veio Osuário, você voltou pra treinar comigo, é? Não, Ludovico, não Na verdade, não vai dar porque... Por quê? Eu... eu lembrei que eu esqueci de... Por quê? De tirar a roupa do varal De tirar a roupa do... Ah, tá! Tira antes que... Osuário, mas... Nem vai chover, Osuário! Mais um, mais um, mais um, mais um! Golaço! Golaço! Essa foi boa! Essa foi fácil Foi fácil porque também a gente... Eu estou treinado e... Não tem goleiro? Sim, goleiro fica muito... Boa ideia Boa ideia, Cláxia! Bumbi, 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 bumbi! Ô, meu velho! Tadá! Que bom que você está aí Escuta, você ensina o quê? Treinar um pouquinho comigo, não? Vai ser que é tão bom! Não sabe o que é, Ludovico? O quê? Agora eu não posso Eu estou lendo o jornal Ah, é? É, é Aliás, Ludovico, Tem uma matéria aqui Interessantíssima Tem, é? É, ó Presta atenção Jogadores com meias limpinhas Jogam 100% melhor Jogam 100% Boa tentativa Boa tentativa, mas Olha, Ophelia Não, eu não vou tirar as minhas meias da sorte Não antes da final do campeonato Ah, não! Deixe comigo Eu treino sozinho Vai, 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 vai Lavar o crack Mais um Oh, oh Osório, ai que bom Que bom, espera aí Osório, escuta Você já tirou a roupa do varal? Roupa do varal? Varal? Que varal? Ah, sim, sim Claro, acabei de tirar a roupa do varal, Ludovico Maravilha, que bom Olha que sorte sua Nem choveu Nem choveu Pois é Osório, sei que agora que você está assim desocupado Vamos treinar uma bolinha comigo Vamos, vai Ah, Ludovico, não vai dar Porque eu estou aqui terminando o meu projeto Para a feira de ciências da escola, sabe? Nossa, isso é legal, hein? O que que é isso? É, muito obrigado por perguntar Aqui é um projeto de ciência Que na verdade é uma máquina capaz de eliminar fedores É, o que? Odores Odores Eliminadora de odores E está faltando justamente um último odor Para fazer o teste Que é o odor de meia suja Meia suja O que que você tem? Você está me pedindo uma meia para o seu projeto? Sim, Ludovico Uma meia Mas assim, não pode ser qualquer meia Ah, não? Tem que ser, tipo Uma meia assim, ó Que não seja lavada há duas semanas Que não seja lavada há... Ó, Jair, peraí Você quer que eu... Que eu dê a minha meia da sorte Para botar no seu projeto de ciências, é? Exatamente, Ludovico Seria incrível para o meu na... Quer dizer, para a minha máquina Bom, é... Sim? Bom, se é para o seu projeto de ciências, né? Então... Sim? Então... Vai ter que esperar! Ai? Vai ter que esperar pelo menos uma semana Por quê? Até a final do campeonato Mas Ludovico! Eu já falei Eu não tiro a minha meia da sorte Antes da final do campeonato Mas é importante Com licença Eu tenho é que treinar Agora, francamente Eu tenho que me preocupar O que que custa? Sozó Oi? Eu já tentei convencer o Ludovico De todos os jeitos E ó Não deu certo Eu também E ó Nada convence ele Nada Tá piorando É Nossa, tá piorando mesmo Olha Tá sentido? Pesteou E tá vindo, Sozó? Pelota Com muito orgulho Com muito amor Um, vai Um, dois, três, quatro, sete, oito Não, 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 não Ai, ai, eu só vim pegar a bola Porque, ai, tá chegando a hora do treino com bora Não posso parar Não posso parar Porque Pelota é campeão Vai Pelota é campeão Vai, Ludovico! Nossa, até Ainda bem que tá acabando, né? Ainda bem, Sozó Sozó Mas eu acho que pode até funcionar essa história das meias, viu? Como assim? Por conta do chulé O outro time vai, ó Sair correndo Ai, é Pelota Pelota Ae, campeão! É hoje, é hoje Pelota Como tá o nosso campeão craque oficial do Pelotas Futebol Clube? Já podem, podem tirar essas máscaras, viu? Porque a minha meia da sorte já era E a minha sorte já era também Ufa! Que bom Agora podemos respirar aliviados Quer dizer O que que aconteceu, Ludo? É, conta pra gente Obrigado por perguntar O que aconteceu? Aconteceu o que? A minha mamãe A minha mamãe Lavou as meias da sorte Justo hoje! Calma, Ludo, Ludo É só uma meia, vai Não, não Não, não, não é só uma meia São duas meias Eram, Ludo, mais Eram duas meias muito fedorentas Alto lá Alto lá, mocinho Eu não admito Saiba Saiba que por causa dessas Dessas duas meias Fedorentas É que o nosso time Chegou até a final do campeonato Alto lá, mocinho Graças a essas meias, não Graças a essas meias, não Graças a vocês É! Dedicação! É! Entrega! É! Alto lá, minhinho Porque nós somos testemunhas De que você treinou a semana inteira É, na verdade Eu treinei O time todo treinou muito essa semana Então, Ludovico Agora Vá lá E dê o seu melhor E nós estaremos torcendo na arquibancada Sério mesmo? Vocês não estão na arquibancada? Sim Torcendo, sério, sério Vai, volta, caminhão Vai, volta, caminhão Não, não, não Não, o que? Não O que é isso? Falta uma coisa Eu não tive com o resto Na verdade De encarar o meu time De frente E confessar que A minha mamãe lá Pua meia E a sorte Foi embora O time vai ficar tão chateado Vai tão chateado Olá, Ludovico Hello Hello O time vai ficar Aliviado Aliviado É, Ludovico Eu ouvi dizer que os jogadores jogam melhor futebol Quando não precisam ficar tampando o nariz A torcida também Mas vocês têm razão A gente vai lá A gente vai Vai encarar Vai jogar o que a gente sabe Isso Com ou sem a meia da sorte Isso Isso, menino Eu só sou campeão Vai pelota Vai pelota E hoje tem Jogo no campo Pelota é campeão Pelota é campeão Eu sou pelota Tchau 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 Tchau